Porque o poder e o amor pode ressuscitar Esse cruz é o que volta a Deus Sabe, enquanto é uma geladeira O que levou esse cruz Me leva a minha chapa tranquila Lá pra mim Vem que gera minha alma Esse cruz Deus salvou No início do momento O Senhor é que nunca foi eu No início do momento O Senhor valeu Vem que gera minha alma O que levou esse cruz Que nos voltei Amor O que levou esse cruz O que levou esse cruz Não vai me levar O que levou esse cruz O que levou esse cruz O que levou esse cruz Que nos levou esse cruz O peito que roubaram foi Não poderá me preparar A tua filha, o meu Deus Me preparar, não te amar Venha comigo, o meu Deus O que ele te dá Resistir O meu Deus O meu Deus Para mim E toda vez O meu Deus O meu Deus Resistir O meu Deus O meu Deus Te vai Calma a mim Vem Que gera minha Alfa Resistir 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 Deus é poderoso